Eu continuo falando sobre isso, a Mônica tá lá com o pessoal do conselho, dos conselhos tutelares das regiões aqui de Goiânia, porque hoje eles fizeram, né Mônica, já essa ação na parte da manhã. Como é que foi? Sim, começou hoje, viu Branquinho? Vou conversar agora com a Érica Reis, que é conselheira tutelar, ela é da região de Campinas. Boa tarde, Érica. Hoje então já foi colocada em prática, esse corpo a corpo a gente pode dizer, né? Como é que foi? Quantas pessoas, em que situação que vocês encontraram hoje? Então, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Já agradeço vocês pela oportunidade de estarmos aqui mostrando o nosso trabalho, orientando as famílias, que uma das atribuições do conselho tutelar é orientar. Então nós decidimos, nós do conselho tutelar de Goiânia, decidimos sair de dentro das nossas salas e até as famílias nas ruas para orientar essas famílias. O que nós fizemos? Uma abordagem tranquila, uma abordagem de conscientização, levar essas famílias à conscientização, até porque nós estivemos em um caso trágico, né, que infelizmente foi ceifado a vida de uma criança que estava nessa exploração de trabalho infantil. Então nós precisamos orientar. E é bom lembrar que isso não é só papel do conselho tutelar, não. Isso é papel do cidadão, isso é papel dos órgãos de competência, dos órgãos de proteção. Então nós queremos orientar as famílias. E nisso nós descobrimos que há crianças que estão fora de instituição de ensino, há crianças que gostariam de estar aí na sua casa, curtindo as suas férias nesse fim de ano. Então nós estamos ali para fazer esse trabalho. Como é que tem sido a receptividade dessas famílias? Tranquilo, a gente tem ido de forma muito amistosa, realmente de orientar. Claro que se não houver um cumprimento dessa orientação nossa, nós vamos fazer outras aplicações de medidas, mas tudo tranquilo. As pessoas orientaram, pegaram suas crianças, foram embora para suas casas. Também oferecemos uma triagem para saber se ela recebe algum benefício, qual a dificuldade dela. Inclusive nós recebemos relatos de mães que falam, olha, não estou conseguindo. Inclusive acessar o site da prefeitura para conseguir matricular essa criança. Se nós temos colocado o nosso Conselho Tutelar, o Colegiado de Goiânia, à disposição dessas famílias, para fazer o quê? Fazer com que essas famílias tenham uma outra realidade. A intenção é que elas passem a ver o Conselho Tutelar como um aliado, né? Alguém que pode ajudar a encaminhar essa criança para a escola, conseguir uma vaga. A gente sabe que não é fácil, né? Até para pessoas que têm uma situação financeira um pouco melhor. Então é trabalhar juntos. Sim, o Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direitos. Nós estamos ali para garantir o direito dessa criança. Para que essa criança não viva numa situação de vulnerabilidade, numa situação de exploração. Porque quem explora o trabalho infantil de uma criança, rouba dela o seu futuro. E nós precisamos ser o garantidor como cidadão, como órgão de proteção. Nós precisamos ter esse comportamento e mudar a nossa mentalidade a respeito desse trabalho. E por mais que o pai pense, ah, mas está aqui comigo, né? Com o pai, com a mãe, que sou o responsável. A rua é um lugar que traz perigos, né? Traz muito perigo. Inclusive, em uma das nossas abordagens, um pai, não, mas ele está aqui só comigo. E aí nós falamos, não, pai, a gente já está olhando há algum tempo. E a gente viu que ele abordou um carro. E que essa pessoa deu dinheiro para ele. Então isso não é comportamento. Nós não podemos aceitar que nem a família viole o direito dessa criança. Nós precisamos levantar a voz da infância no município de Goiânia. E dizer, basta, não podemos aceitar crianças serem ceifadas suas vidas por ter uma obrigação que não é deles. Por assumir uma obrigação que não é deles. Mesmo que essa criança esteja só acompanhando o pai, né? Estar ali na rua, pode acontecer um acidente. Eles podem ser vítimas de uma violência. Eles estão mais expostos a aliciador. Sim, totalmente vulneráveis. Vulneráveis, inclusive, à exploração sexual. Inclusive, há pessoas que têm más intenções com crianças. Então, assim, o dever prioritário da família é proteger os seus filhos. Garantir que eles vivam numa situação tranquila, sem situação de vexatória. Então, muito obrigada, a Erika. A gente está aqui com toda essa equipe que está indo para as ruas. É um trabalho que vai continuar. É um trabalho que não termina agora. Já existe uma rotina desse corpo a corpo, desse contato, dessas orientações. E a gente segue também acompanhando, Branquinho, na torcida para que cada família que foi atingida por essa conversa consiga um encaminhamento, se não tiver uma vaga para essa criança, se ainda não conseguiu fazer um cadastro num programa de assistência, que a partir de agora eles consigam tudo isso. Eu volto com você. Valeu, Mônica. Muito obrigado. Agradeço ao pessoal do Conselho Tutelar aí pela disposição e pelo trabalho que estão fazendo. Como a gente fala no direito, né, gente? É um binômio. Tem a questão de chegar e estar a situação errada ali, né? Tem que ser coibido. Mas tem também a situação de chegar e oferecer o suporte para a família que precisa. Na maior parte das vezes, quem está ali levando o filho, às vezes a gente tem uma visão distorcida, né? Tem? Tem gente que faz errado? É para explorar? Tem sim. Mas na maior parte das vezes está levando porque não tem com quem deixar. É uma ajuda ali, né, que vai, né, para a criança ajudar. Tem que levar. A gente tem que agradecer. A gente que tem uma carteira assinada aí tem um salário no fim do mês, né? Quem tem qualquer outro tipo de renda, quem tem um pequeno negócio aí, aquela coisa toda. A gente tem que agradecer a Deus. Tem gente que tem que ou vende a balinha, a água ali, o negócio todo dia, ou não vai ter o que comer em casa. A gente sabe que tem. Quem roda em Goiânia... Só se você andar de helicóptero, você não saber de um treinamento. É verdade. Quem roda em Goiânia sabe que tem. Então é uma situação bem complicada e aí tem que chegar... Se está errado, tem que coibir, mas também tem que chegar à estrutura do Estado. Quando eu falo Estado, são todos os entes para oferecer ali suporte a essas famílias. E família é a base da sociedade brasileira, de qualquer outra sociedade.